Os benefícios de beber água com o estômago vazio, logo após acordar. Não é nenhum segredo que manter-se hidratado é importante para nossa sobrevivência. A hora do dia e a maneira como as pessoas se hidratam variam. Algumas pessoas preferem tomar um café pela manhã, ou um refrigerante no almoço, mas uma coisa é certa, nada melhor que um copo de água pura. Você pode beber água a qualquer hora do dia e isso será benéfico para você, mas consumir um copo grande assim que acordar pela manhã lhe dará recompensas únicas. De acordo com estudos, cerca de 75% do nosso peso corporal é composto de água. Dependendo de onde você está ou onde mora, a água é barata ou até gratuita. É pobre em sódio e livre de cafeína, tornando-se a fonte perfeita para atender as suas necessidades de hidratação. Seja bem-vindo ao canal Bem-Estar com Saúde! Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para você não perder nenhuma novidade e me motivar a criar conteúdo de valor. 1. Então, a maioria das pessoas bebe água junto com as refeições, o que tem seus pontos positivos, mas também seus pontos negativos. De acordo com pesquisas, beber água durante uma refeição pode diluir os sucos digestivos e até mesmo irritar o estômago. 2. A pesquisa acrescenta que beber de manhã logo após acordar é o momento ideal. Seu estômago está completamente vazio, então um copo de água não atrapalhará a sua digestão, e se você tiver uma garrafa ou copo ao lado da cama, tudo o que você precisa fazer é pegá-lo. 3. Se você é uma das muitas pessoas que sofrem de azia, é porque tem altos níveis de ácido no estômago. De acordo com estudos realizados, durante a noite, quando você está dormindo, seu estômago é a principal fonte de ácido clorídrico em seu corpo. Normalmente, a comida dilui o ácido, mas como o estômago está vazio pela manhã, é mais provável que a azia ocorra nas primeiras horas da manhã. Mas se você tomar água imediatamente depois de acordar, pode reduzir o nível de acidez no estômago. 4. Beber um copo de água morna assim que você acordar de manhã com o estômago vazio, pode ajudar a aliviar os movimentos intestinais e também ajudar na constipação. Normalmente, quando estamos tendo problemas para aliviar nossos movimentos intestinais, é porque há falta de água em nossos corpos. De manhã, quando há pouca ou nenhuma água em nosso sistema, consumir água ajudará a quebrar rapidamente qualquer alimento que ainda não tenha sido digerido. Antes de dar continuidade ao conteúdo, peço que você fique até o final do vídeo, para assistir este depoimento, para incentivar você, que está disposto ou disposta a emagrecer definitivamente. 5. Se você deseja perder peso ou tentar controlar o número de calorias que consome, a água é uma ótima fonte para ajudar nisso. Isso porque, quando você consome água com uma refeição, a refeição tende a parecer maior do que realmente pode ser. Isso ocorre porque a comida é digerida mais lentamente, então você se sente mais cheio. 6. A desidratação pode deixar a pele mais ressecada e enrugada, o que pode ser prevenido ou melhorada com uma hidratação adequada. 7. Se você sabe que sua noite vai incluir muito consumo de álcool, pode ser uma boa ideia misturar um pouco de água, especialmente quando a noite está chegando ao fim. Isso pode ajudá-lo a evitar uma ressaca. 8. As células que não mantêm o equilíbrio adequado de fluidos e eletrólitos murcham, o que pode causar fadiga muscular grave. Para evitar isso, recomenda-se que as pessoas bebam cerca de 500 ml de água duas horas antes do exercício. 9. Um dos benefícios para a saúde da água potável é ajudar a manter o equilíbrio dos fluidos corporais. Como mais da metade do nosso corpo é composto por água, é essencial manter esses fluidos corporais equilibrados, pois ajudam na digestão, circulação, absorção, transporte de nutrientes e criação de saliva. E como prometido, veja esse depoimento. Olá, meu nome é Regiane, tenho 35 anos e depois que eu decidi mudar de vida, encontrei o ebook no Instagram e daí só foi amor à primeira vista, pois eu perdi 16 quilos com o ebook e essa decisão foi fantástica. Bora? Venha fazer parte desse time você também. É só acessar o link na descrição do vídeo para conhecer melhor este método altamente eficaz. Então esse foi o vídeo de hoje, se o conteúdo gerou valor para você, já deixe seu like, e um comentário com seu feedback. E compartilhe também, para que esse vídeo alcance mais pessoas, e assim possa transformar mais vidas através do conhecimento. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.